Eu queria falar sobre o VAR, o árbitro de vídeo, queria falar sobre ele, porque eu fico sempre pensando A pessoa que viu o VAR pela primeira vez e achou que o VAR ia resolver o problema do roubo no futebol Essa pessoa não conhece o futebol brasileiro, né? Ah, não, tá ligado? Porque agora o seu time, ele é roubado por mais ângulos diferentes, só isso Seu time consegue ser roubado duas vezes no mesmo lance Às vezes o cara vai lá dar uma facada na perna do outro, o juiz não marca nada, aí vem o VAR e fala É facada na perna, é lance de interpretação, né? Afinal, foi facada na perna ou pernada na faca? A gente não sabe, eu fico indignado com isso Porque o problema é que no Brasil a gente precisava de um VAR pro VAR A gente precisava de uma outra sala com mais três juízes pra analisar as decisões do VAR Só que aí você ia precisar de outro VAR pra analisar o segundo VAR E aí você ia precisar de um terceiro VAR pra analisar o outro VAR E aí você ia precisar de outro VAR pra analisar o quarto VAR E você ia... Vocês já entenderam, né? Basicamente o VAR ia resolver o desemprego no Brasil Fica a dica pro governo aí, inclusive Só que assim, eu tô falando mal do VAR, mas é claro que é uma coisa boa pro futebol É uma coisa boa aí, vai mudar o futebol, inclusive Só quem não ficou feliz com o VAR? Flamengo e Corinthians Só Porque agora ao invés de comprar um juiz, você tem que comprar quatro Muito pior, né? Eu lembro daquela final da Copa do Brasil que teve, Cruzeiro e Corinthians Aí teve um pênalti pro Corinthians, muito claro O juiz não marcou Na hora eu pensei É nisso que dá não pagar os boletos do VAR, né? Só que aí depois o VAR chamou o juiz, ele foi lá e marcou Aí eu pensei, caiu o pagamento Tá na cara que caiu o pagamento Só que o VAR tem umas coisas Porque o problema do VAR é que tudo no VAR demora, né? É muito devagar, dá uma atrasada no jogo Que deixa o negócio muito chato Às vezes você tá vendo o jogo no domingo, quatro horas da tarde No final do primeiro tempo rola um gol Chega terça-feira, você ainda não sabe se pode comemorar Você ainda tá lá esperando o VAR O VAR é tipo teste de gravidez Que na hora que você faz ali, você até fica feliz Mas você só vai comemorar mesmo quando vem a menstruação Só ali que você realmente fica feliz de verdade É só quando vem realmente Só que o negócio do VAR é que assim Eu acho que o VAR é tipo a camisinha Que na hora que o negócio tá ficando bom é importante Mas na hora que o negócio tá ficando bom Aí você tem que parar tudo Pra vir três pessoas pra analisar se tá tudo certo Não é assim que vocês transam ou não? Tô fazendo alguma coisa errada vocês me corrigem Mas de verdade, o VAR é igual a camisinha Por quê? Porque na hora que o negócio tá ficando bom Aí você tem que parar tudo pra abrir a gaveta Pegar o replay Aí você tenta abrir Aí você não consegue Aí você tenta abrir do outro lado Você também não consegue Aí você pensa em abrir com o dente Só que aí você lembra que pode furar Você não quer ter filho Porque você sabe o preço da fralda Aí você vai na mão mesmo Aí você consegue abrir Aí você tenta colocar Aí você não consegue Aí você... Tenta colocar do outro lado Aí você também não consegue Porque tava certo do primeiro jeito É igual colocar pendrive no computador Que tá sempre do lado errado É isso Aí você vira do outro lado Aí você... Quando você finalmente consegue colocar Às vezes seu time nem quer jogar mais Às vezes ele já desistiu Aí você tem que fazer um aquecimento de novo Pra ver se o time quer ou não quer entrar em campo Aquela coisa toda Inclusive uma dica pros homens aí Se algum dia na vida de vocês Vocês broxarem De novo Que a gente tá ligado A gente sabe Se algum dia isso acontecer Chama o VAR Chama o VAR Afinal de contas Foi broxada na cama Ou camada na broxa Ninguém sabe É um lance de interpretação Deixa tá resolvido o preço Porque eu tenho a sensação Eu fico pensando nisso Eu acho que a gente devia adaptar o VAR Pra vida normal A gente devia usar o VAR No nosso dia a dia Por exemplo Você tá às vezes ali no trânsito Você tá andando de carro Vem alguém Bate na traseira do seu carro Aí a pessoa vem com aqueles papos É, cada um paga o seu, né? Aí o que você faz? Você vira Só um segundo Não, não A culpa foi sua mesmo Vai tomar no cu É uma coisa ali Que funciona Porque eu fico pensando Vocês têm a sensação também Às vezes quando o juiz vai lá no VAR De que eles estão conversando entre eles Outras coisas? Às vezes eu acho que eles estão combinando o happy hour deles Sabe, o juiz chega Porque às vezes ele chega Me parece que o cara fala com ele Ah, foi pênalti, viu? Aí ele já tá indo embora Aí ele volta O cara fala Mas peraí A gente tá pensando em tomar uma depois? Pra onde que a gente vai? Aí o cara fala Pô, não sei Não conheço muito aqui Aí rola daqui a pouquinho Rola outro lance Chama o juiz no VAR Aí eu acho que às vezes ele chega lá falando Vocês estão malucos? É claro que não foi pênalti Não aconteceu nada Aí o cara fala Não, não É só pra saber Rei do pastel tá bom pra você? Porque pra mim Pra mim Pra mim o VAR é igual ônibus Demora demais Vocês não acharam essa boa, não? É, não teve graça mesmo não Peraí, peraí, peraí Você tá me dizendo que você já é inscrito? Não Não é não Pode se inscrever aí Agora uma breve pausa pra gente Ver uma imagem de dor e sofrimento Não esquece de curtir o vídeo Comentar Mandar pros amigos E ativar aquele sininho aí Pra receber as notificações também Quer saber a minha agenda de shows? Quer ver meu stand-up ao vivo? Confere no post aqui embaixo Ou então no meu Instagram Arroba Bruno Costoli